O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. A habilidade humana de criar agradabilidade dentro de si, ou de sabor dentro de si, é bastante ilimitada. Se fosse uma escolha consciente, eu acredito que ninguém escolheria o de sabor. Infelizmente, um número muito grande de seres humanos, durante a maior parte de suas vidas, eles vivem nos dessabores. Não é porque há algo de errado com o mundo. É só que o que você chama de humano é uma certa dimensão da liberdade. Quando nós falamos que o único objetivo na vida é Mukti, ou a libertação suprema, essa não é uma ideia inventada, essa não é uma ideia inventada por alguém que se sentia muito aprisionado. Essa não é uma ideia de um ser emaranhado. Isso não surgiu de estados profundos de emaranhamento. Isso se deu simplesmente olhando para a natureza daquilo que é fundamental na forma como um ser humano é construído. Neste momento, seja qual for a natureza de quem você é agora, por estar essencialmente acontecendo por escolha, e a escolha é o resultado de uma certa liberdade profundamente enraizada que poderia ter sido facilmente restringida. Nenhuma outra criatura neste planeta pode escolher ser alegre ou infeliz. seja lá o que for que sejam submetidas, seja qual for o tipo de tratamento a que sejam submetidas, aquilo é o que elas se tornarão. esta é a única criatura que é capaz disso, que pode escolher entre estar radiante ou criar diversos estados de agonia dentro de si. para alguém que está vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, para ele não existe fracasso. Para alguém que está olhando para os simples eventos da vida em si como o objetivo da vida, para ele existe fracasso e sucesso. se você está apenas vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, se tiver um acordo bom, use isso para o seu bem-estar. Se você tiver um acordo ruim, use isso para o seu bem-estar. A economia estava indo muito bem quando qualquer tolo poderia ser bem-sucedido, sabe? não precisava de muito. Quando a economia está indo bem, todos pegam carona, não é? Agora houve um colapso. Agora é preciso algo a mais para ser bem-sucedido. Portanto, quando a economia estava em alta, você poderia ter demonstrado uma certa despreocupação com o dinheiro que estava entrando? Agora a economia está em baixa, as torneiras estão todas fechadas, é hora de vir meditar, caminhar nas montanhas. Tem-se muito tempo. Tem-se muito tempo em suas mãos, não é? Quando havia dinheiro, ele levou embora seu tempo e sua vida? Agora as torneiras estão fechadas, tem-se bastante tempo. Essa é a hora. Então, não importa que diabos aconteça, não importa o que diabos aconteça com a sua vida, se você está vendo essa vida apenas como um trampolim para uma possibilidade maior, então, qualquer que seja a situação, ela é bela e muito útil, não importa o que você está fazendo. Portanto, o próprio fundamento da natureza humana vem dessa liberdade. É exercendo essa liberdade que você pode permitir que a sua humanidade transborde. quando nós dizemos ser humanitário ou ser humano, infelizmente, a maioria das pessoas se refere a atos de bondade. não, ser humano significa essencialmente que você pode escolher qual é a sua experiência neste momento em sua vida. E se a escolha fosse consciente, obviamente, ela seria uma escolha de bem-aventurança. nós temos que redefinir esse contexto social de entender a humanidade como bondade. por existirem muitos seres humanos que se sentem terrivelmente perdidos, eles inventaram isso de que a bondade é a maior coisa que você pode fazer. Não, bem-aventurança é a maior coisa que você pode fazer. porque o alicerce essencial deste ser tem sido a liberdade e o objetivo final é a liberdade. Nós falamos apenas em libertação suprema. Nós nunca... Ficou muito feliz. Você estava fazendo. Você estava no controle. Então, não quis interferir. A chuva estava ótima. O sol estava ótimo. Tudo estava bem. Mas você parou todos os ventos. Eu sempre mandava ventos ferozes que ameaçavam a sua plantação. Mas, porque as plantas se sentiam ameaçadas, elas colocavam suas raízes mais fundo na terra. Então, os grãos surgiam. Agora, você tem uma plantação de milho? Sem milho? Então, várias situações na sua vida você pode ou usar para ficar mais forte e melhor? Ou pode se sentar e chorar? Essa é a escolha que você tem. Tudo. Não importa o que aconteça. O evento mais terrível aconteceu em sua vida. Isso também pode ser usado para seu crescimento e seu bem-estar. Se apenas, se você tiver visto claramente que os pequenos eventos da sua vida, quando eu digo pequenos eventos, me refiro aos seus negócios, seu casamento, seus filhos, todas essas coisas grandes. Todas essas coisas são apenas um trampolim. Isso não é novidade para você, porque nessa cultura eles introduzem isso em você por séculos. Por milênios, eles te falaram sua vida é sobre mukti, seu casamento, seus negócios, sua vida social, são apenas meios para chegar lá. Você vai com isso ou vai sem isso? Mas, quer você seja um sanyasi ou esteja em samsara, seu único objetivo é mukti. Sim? O objetivo não era apenas para os sanyasi, para todo mundo, é mukti. Se você puder andar sozinho, ande sozinho. você quer uma comitiva indo com você? Você anda com uma comitiva? Essa é a sua escolha? Você quer chegar lá rápido? Ande sozinho. você quer chegar lá fazendo piqueniques no caminho lentamente? Você vai com pessoas? A escolha é sua? Mas o importante é que não importa o diabo que você está fazendo, só existe um objetivo. Assim, se você estabeleceu isso, então todos os eventos da vida, tudo é benéfico. o aumento dos negócios é benéfico, o colapso é, na verdade, ainda mais benéfico, também é ecologicamente muito bom, sabe, o colapso. Não? Então, o medo do fracasso, o fracasso já é ruim o suficiente. Ter medo é colocar pimenta nisso, não é? Não é? O sucesso acontece a você não porque você o deseja, porque você o conquista. Todos o desejam. Ele vem apenas se você for capaz? Não, não, não é nada disso. Devido às lutas e desafios pelos quais as mulheres passaram, uma certa quantidade de liberdade física foi conquistada. Você está jogando isso fora com a pornografia. Isso significa que você é, de qualquer maneira, um objeto. Certo? Se você quer se tornar um ser, você deve protestar contra isso. Não nas ruas. Onde quer que você veja isso, você deve parar imediatamente. Você deve entender que isso não se trata que isso não se trata da alegria de alguém, do prazer de alguém, do prazer de alguém. Trata-se de objetificar uma mulher, transformar você em coisa. se as mulheres não levarem isso a sério, isso não está tão presente na cabeça dos homens ainda. A menos que eles evoluam, a menos que eles evoluam, sim. E, especialmente, eu conheci centenas deles que desde cedo se envolveram nessas coisas e como se tornaram distorcidos e como sofrem dentro deles mesmos. Amanhã, para ter relações significativas com as pessoas ao seu redor. Eles se tornaram tão doentes. Eu nem quero dizer essas coisas na frente de vocês. O tipo de coisas que eles me contaram, o que eles passam. Porque se viciaram nisso quando ainda eram muito jovens. Então, como eu me livro disso? Você deve entender isso. Como eu disse, a natureza liberou você de certas amarras pensando que você era uma vida consciente, que faria tudo conscientemente. Isso não significa que você deveria estar fazendo apenas isso o tempo todo. Atividade reprodutiva. Então, não é sobre prazer. Não é sobre alegria. Não é sobre amor. É apenas uma compulsividade. Se você não entende, compulsividade é escravidão. Então, o que fazer com você? Olá? Você não entende que compulsividade é escravidão? A consciência é a única libertação que temos. Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. A você que ficou até aqui como forma de gratidão, lhe oferecemos um e-book de Sadguru para acessar. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal para mais. E ativar as notícias. E ativar as notícias.